Vovores Vovores Tão brava gente Plantou a semente Que vingou e assim nasceu o prudente Vovores, amarcôndes e abumar Que aqui vieram para desbravar Este rincão do meu coração Cantado em nós e verso hoje nesta canção Rascando no sertão e sorocabanos Valentes, corajosos, soberanos Tão brava gente Plantou a semente Que vingou e assim nasceu o prudente Pedaço de terra Pra tocar do sertão E a briga encerra Num vasto coração Qualquer raça do mundo Que nele aportar O labor e o amor profundo há de encontrar O aviso e planta e colhe com cantiga Do branco ao algodão a loira espiga A pecuária em plena ascensão Desporta para o mundo sua produção Seu três são demais então menina Por tudo desta gente prudentina Seus edifícios Faz mãos numa prece Olha os céus e a Deus a agradece Olha os céus e a Deus a agradece Seus edifícios Obrigado.